Te acho linda de turbante, me desculpa se eu virei cantor de funk É nóis na porra do bagulho, mas eu tenho muito orgulho do barulho Mãe, te acho linda de turbante, me desculpa se eu virei cantor de funk É nóis na porra do bagulho, só que hoje eu tenho muito orgulho do barulho É tipo chovendo molhado, eu aqui me declarando, falando pra tu lindas Do que eu te digo todo dia, mas admiro muito o que cê fez por mim O que fizeram com você, eu sei que foi uma covardia, mas eu Tô ciente que quem bate sempre esquece, quem apoia sempre lembra, mas não tem problema não Que eu tô contigo, às vezes nós se desentendem, mas é só vida que indita a nossa separação Me sinto forte quando você me abraça, canto um ponto forte para minha proteção Você com seu poder de premonição, me avisar nos perigos desse louco mundão E como Chico Xavier, a sua paz me faz pensar Como uma mulher o mundo todo pode enfrentar, que nem uma gladiadora Na guerra, em sol inimigo, a sua mera vassoura Mas agora eu solto a voz, e você nunca mais vai limpar vaso de playboy O Raoni, o Arinei, cada vez mais perto de nós A vida só tende a crescer, eu vejo a Charles do futuro, até o Fontale escaparrói Aqui eu quero deixar aquele beijo A Rosana, mulher guerreira da Zona Norte Aqui eu quero deixar aquele beijo